Rafael, você está acreditando de novo na Cristina depois de tudo o que ela fez? A Cristina errou, mas no passado, depois da morte da Luna, durante anos, ela cuidou de mim e do meu filho. O Felipe já me disse que ela era fria. Talvez fria, mas cuidou da casa e me ajudou a educar o Felipe. Sem amor não há educação. Quer saber o que eu penso? A Cristina foi falsa esse tempo todo. Ela só queria conquistar você, Rafael. Foi falsa, como foi comigo. Ela fingiu ser minha amiga. Você não se lembra? E agora você vem me dizer que ela mudou. Eu não acredito. Não acredita que as pessoas possam mudar. Só as pessoas que realmente querem mudar. Ela não. Ela queria você, Rafael. Aquela casa. A vida da Luna. O que houve? No que está pensando? No quanto a Cristina sempre desejou a vida da Luna. Estou lembrando de um fato da minha vida passada. E as joias da família passaram de geração em geração. São lindas, por favor. Magníficas. São joias antigas. De valor inestimável. Do que se lembrou, Serena? Eu não sei ao certo. Passou uma imagem muito depressa pela minha cabeça. Eu senti um arrepio. Arrepio? Mas não foi nada. Diga, Rafael, o que veio falar comigo. A Cristina disse que me dará liberdade. Que precisa de um tempo para se refazer. Serena, eu agora estou com esperanças. E você acredita na Cristina? Mais uma vez eu pergunto, Rafael. Você acredita na Cristina? Serena, você não era tão desconfiada quando veio para a cidade. Você tinha um coração aberto. Ah, Rafael. Eu sempre soube ser desconfiada quando era preciso. Quando eu andava na mata, eu desconfiava assim. Os meus olhos ficavam procurando para ver se não tinha cobra no chão. Os meus ouvidos ficavam sempre atentos. Qualquer ruído podia indicar que uma onça estava para dar o bote. Eu só não desconfiava das pessoas da cidade porque o povo que me criou é tão diferente. Serena, nós não estamos na mata. A cidade é pior do que uma selva. E a Cristina é mais feroz do que uma onça que abaixa de estraçalhar a sua vítima. Ela já mostrou isso. A onça, quando fica quieta, é porque ela está observando a presa. Esperando o momento certo para atacar. É isso que ele está fazendo agora, Rafael. Preparando o bote. Você está ficando muito dura. A Luna não tinha um coração assim. Não me compare com a Luna. A minha vida agora é outra. A Luna não teve que enfrentar a maldade do mundo como eu e eu tive. O meu pai era garimpeiro e me chutou. A minha aldeia foi queimada. Eu fui atacada por um homem ruim no caminho. E aqui, a Cristina me enganou. Me separou de você. Então está rejeitando a minha esperança? Não quer ficar comigo? Eu não quero mais esperança. Quero os frutos na mão. Você vem me procurar com palavras, promessas, mas nada mudou. Vá. Vá, Rafael. Vá cair na armadilha da Cristina de novo. Serena, eu... Eu não estou te reconhecendo. Melhor. Isso prova que eu não sou mais a boba adiante. Não, não fale assim. E o nosso sentimento? Serena, o nosso amor. Me solta! Você é um homem casado, Rafael. Eu não quero ser a outra. Eu não quero mais promessas, esperanças. Eu sou filha da terra. Só me procure quando puder fincar raízes. Está sendo muito dura comigo, Serena. Vou te dar mais um aviso. Quando me procurar, talvez seja tarde demais. Eu não vou passar a vida inteira esperando por você. Eu tenho a alma da Luna. Mas eu não vou desperdiçar uma vida inteira esperando uma decisão sua, Rafael. Eu não vou passar a vida inteira. 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 Eu não vou passar a vida inteira.